Oi, gente, eu sou a Mari. Eu sou a Tha. Eu não sei por que você fez isso, mas eu acompanhei. Olha só, joguinho novo de celular, Pokémon Quest. E eu gosto muito de Pokémon. Ai, gente, quem não gosta de Pokémon, Pokémon é muito amor. Mas é um Pokémon meio Minecraft, porque ele é quadrado. Eu tô achando isso meio estranho, porque uma Pokébola não pode ser bola se for quadrada. Então, uma Poké Square... É, eu juro que eu instalei no meu celular e ia começar a jogar. Eu falei, mas eu vou deixar pra gravar lá com a Mari. Então, a gente vai ver junto, porque eu não sei como é que vai ser esse joguinho. Mas antes da gente ir pro vídeo, o que vocês fazem? Vocês já deixam o like aqui no vídeo, porque vocês sabem que Pokémon é sempre amor, é sempre coisa linda da vida, então já pode deixar o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E também curte a nossa página do Facebook, porque o link tá aqui na descrição e lá tem live de segunda a sexta. Exatamente, eu acho ótimo. Então, digo, bora. Então, é o seguinte. Pokémon Quest. A gente chegou numa ilha toda coloridona. Vamos ver agora, porque tem muito pra ser descoberto. Ai, gente! Então, drone de Pokébola quadrada. Ai, tem muito Pokémon. Eles são tão fofinhos. Ai, Magikarp. E aí, gente? Pedeu, Miau. Caterpie, Rodadão, Redgate. Caiu. Tá. Olha lá. Eu vou traduzindo pra vocês, tá? Bi, bi, bu. Bi, bi, bi. Obrigada. Então, isso tudo quis dizer... Oh, não. O que aconteceu? Eu caí. Estou com defeito. Alguém precisa me ajudar. Mubi. É. Então, olha. Esse daqui é um drone que você trouxe pra detectar as coisas e ele tá agindo estranho. O que isso tá errado, Mubi? Ai. Tá. Ele falou. Tá tudo errado. Você não viu. Me ajuda aqui. Bom, acho que eu não tenho escolha a não ser restartar ele. Vamos. Ah, a gente resetou. A gente vai pôr o nosso nome. Tá. Já tá no caso. Vamos lá, vamos lá. Have no record. Tá. Então, você deletou todos os dados da ilha, inclusive. Ai, Babassauro. Ai, meu Deus. A gente vai escolher qual o primeiro. Agora vai ter uma decisão, hein. Quem colocou o Eevee ou o Pikachu pra escolher? É porque são populares. Não, mas todo mundo sabe que é Charmander, Bulbasauro e Escorto pra começar. Eu sei que você vai querer Charmander e eu sempre vou nos Pokémon de água. Pode ir no Bulbasauro. Então, acho que a gente... É. Então, acho que a gente tinha que pegar o Bulbasauro. Tá. Tá bom. Então, tá bom. A Charmander é meu favorito da vida. Eu gosto sempre de começar com os de água. Tu é a Misty, né, amiga? Não gosto da Misty. Não gosto da Misty. Não gosto da Misty. A Thais Rechedas não gosta de alguém. Não, é porque a Misty é muito chata. Você me deve uma bicicleta. É muito chata. Você devia muito dublar. Não, 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 não. Vamos lá. Que Pokémon a gente quer ser amigo? Quero todos, na verdade. Todos. O Pikachu também é fofinho, né? Ah, e depois pegar o Pika. Pika, pika. Pikachu. Vai, vai de Pikachu. Pikachu. O Pikachu normalmente andava em pé, né? Esse aí anda tipo um gatinho, mas tudo bem. Vixe, ok. Ok, é. Será que ele é treteiro? Ele é treteiro. Ah, parece que eles estão ficando amiguinhos, mas eles estão tetando. Ok. Mas você ganha tipo um XP? A gente não captura? É, a gente, na verdade, olha. Ah, não. Agora tem ele, ó. O Thunder Shock e o Thunder Bolt. Vamos lá. O Thunder Bolt. Caramba. Destruiu até as árvores. Ai, meu Deus. Vai logo. Boa. Ai, droga. Eu gastei um. Tudo bem. Vou dar rapidinho. Ai, que legal. Então, assim, ele anda sozinho, só que você escolhe os ataques. Vai, Mari. Agora você joga um pouquinho em você. Mas eu não escolhi nem a direção? Não. Pelo visto, não. Olha o Ratatá. Qual foi a treta agora com o Ratatá? Ah, ele é muito forte. Escolhe. Eu ia falar, próximo, escolhe o Thunder Bolt. Parece que ele é um pouco mais eficiente. Ele fica virando, sabe? Estou dando um monte de beijos em volta. Não sei. Arrasou. Olha, ele destruiu o Ratatá. Gente, eles matam o Pokémon aqui, tá? Tá bom. Essas pedras deixam eles mais fortes. O que mais que eu... É isso. Ai, nice, Q&A. Ok. Então parece que a gente encontrou um bom lugar pra fazer a nossa base. Ah, de usar aquela pedra estranha de alguma forma. Olha lá. Começou a brilhar. Então. Hum. Então parece que ele ficou mais forte e é hora de começar a explorar. Boa. De novo. Olha lá, expedições. Que fase estranha, né? Um pouquinho. Aham. Ok. Então, o objetivo do jogo é você encontrar... É, Luth precioso. Luth. Ah, Luth é Luth. A gente usa Luth, hein? Eu não sei tradução. Luth é bugiganga, legal, não sei. A gente faz Luth em jogo, sabe? São as coisas que a gente adquire, que a gente pega. Que estão escondidos na ilha e isso é durante o progresso que você faz durante suas expedições. Vamos lá. Então. Ok. Vamos aqui primeiro. Então a gente vai encontrar os Pokémon de luta. Não, normal, né? Ai, nossa. Destruiu a árvore, amiga. Aê. Agora pra onde que a gente vai? Olha, três. Não bate em mim. Boa pitada. Cara, o Pikachu é tipo a Melissa. Você pode tentar dizer pra onde ela tem que ir, mas ela vai pra onde ela quiser. Ah, é porque a vida é assim, né, amiga? Você não pode ter controle sobre todas as coisas. Não, mas é difícil isso. Eles estão pulando lá. Bate, bate! Bate que bate. Dá pra ir o chocolate. Meu Deus, apareceu mais Pokémon. E agora? Vai batendo. Vai, Pikachu! 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 Gostei da musiquinha. O Miau! Ai, que mal. Pikachu, usa o Thunderbolt! Maravilha. Ujo, ujo... Como é que é o nome? Choque do trovão! Vê se estão apanhando, hein? Ah, não. Aê! E agora? Eu quero capturar o Miau! Então, né? Eu queria que tivesse pra capturar também. Uma hora vai dar, eu acho. Não é possível. Uh! Level 3, ó. A gente pegou duas Mighty Stones. Muito bom. Nossa, a gente pode cozinhar aí ainda! Gosto. Você atrapa Pokémon, gosto. Ok. Nossa base. Então, a gente é meio Brock também, né? Porque o Brock cozinhava. Verdade. Ai, que bonitinho! Gosto. A gente faz comida e os Pokémon vêm visitar a gente. Aí a gente pega esse Sparrow que tá vindo perto da panela, a gente vai... Fecha a tampa em cima dele. Ai, que horror! E põe ele no ensopado junto. Não? Ai, que horror! Ai, que horror! E se eu quiser colocar um pouco desse? Ah, obrigada. Eu quero colocar um pouco desse. Tá, não deixa. Tudo bem. Então, é porque assim... No Pokémon de DS, de portátil, tem umas coisas que você faz. Os Poffins, os Muffins. Esqueci agora. Poffin. Vocês aí no chat vão... No chat. Não, nos comentários vocês vão me dizer se eu falei certo ou não. Mas tem as Berries que você mistura. Às vezes você cria esses negocinhos pro Pokémon. E aí, dependente, você mistura o negócio... Não dá pra misturar tudo, não. Não é tudo que fica bom. Não é tudo que é misturável, assim. Não é misturável, acho que tudo é. Mas não é tudo que fica bom, não. Eu não queria pagar pra ficar mais pronto, mais rápido, tá? Mas ele me abrigou. Engredinho. É. Ok. Mulligan still. Então, ensopado Mulligan. Olha! Um Ratatá? É um Ratatá e um PJ. Talvez. É um PJ. É. Ah, ele é meu amiguinho. Ah, legal! A gente tem mais um Pokémon. Eu não gosto muito do Ratatá, mas tudo bem. Ah, quem que gosta do Ratatá? Nossa, ele tinha aquele minigame mó legal no Pokémon Stadium. Mas tu gosta do Ratatá, do Pokémon Ratatá? Eu gosto. Não, acho que não tem Pokémon que eu não goste. Ratatá pra mim é muito lindo. E agora? Será que os dois Pokémon ficam junto com o Pikachu andando pra lá e pra cá? Espero que sim. Ah, aqui, ó. Vai pra cá. E por aqui. Ah, vai dar aqui. Ah, que legal! A gente vai fazer aí... Ah, adorei! Vai fazer a limpa nessa ilha. É uma trio de Pokémon, a Gang. Como é que é aquele nome daquele... Pega-pega corrente? Que você vai dar as mãos assim e sai correndo. É tipo um arrastão que você faz. Você dá as mãos assim e vai levando tudo que tá na frente. Mas eu tô gostando muito! Socorro, vou ficar viciada nisso. Antes eu paguei pra cozinhar mais rápido. Agora eu deixo lá cozinhando e vou dar o meu rolê. Ah, que fofinho! Como é que é o nome da outra ali que não é o... Esse Pokémon aí? Widow. É, o Widow do meu negócio. Mas eu gosto de Iglet. Tem que usar o Gush porque... Caterpie é Pokémon inseto e aí... Ataque de... Tu lembra sempre disso? Eu nunca lembro quem é melhor com quem. É só pensar. É um pássaro contra um inseto. Não tem muito que... Ah, não. Mas tem um... Pera, o raio é melhor contra a água, que é melhor contra o fogo, que é melhor contra a terra. Mas eu também tenho... É lógica também, né? A água apaga o fogo, essas coisas. A terra... A água é contra a pedra. A água é contra a pedra? Ela já não faz sentido, viu? Ai, gente! É muito legal! Tô batendo em todo mundo! Não é o Metapod? Ué? Tava apertando um monte lá e não ia? É que o Metapod dá o... Ele fica duro, o Harden. E aí você não consegue dar tanto dano nele. Ai, legal. Adorei! Adorei também! Ai, tomara que todo mundo ame e fique pedindo a gente fazer uma série desse jogo. Também quero! Série de Pokémon Quest. Gosto! Tomara! É isso aí! Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários que aí a gente faz mais vídeos de Pokémon Quest. Peçam, porque eu adorei! Não peçam de terror, peçam Pokémon muito melhor. Ok. Obrigada por terem acompanhado a gente nesse vídeo maravilhoso. Um beijo pra vocês! Tchau, tchau!